O país está numa encruzilhada perigosa no que diz respeito à formação e à qualificação. Porque se durante décadas todos apostarmos nas qualificações individualmente, cada cidadão, as famílias e o país como um todo, porque isso beneficiava o país, agora, seja porque os licenciados não têm a mesma certeza de ter a compensação adequada do país, seja porque o país vê a imigração de jovens qualificados, corre-se o risco de haver uma quebra neste desígnio coletivo da educação. As famílias vão continuar a investir na educação dos seus filhos e das suas filhas, evidentemente porque é necessário no mundo contemporâneo. O que vai acontecer é que vão cada vez mais individualizar essas estratégias e pode haver uma quebra, do ponto de vista da cidadania, na vontade de dar os recursos suficientes para sair deste problema. Portanto, os senhores dois ministros, a senhora ministra e o senhor ministro, têm aqui um nó muito complicado para resolver e eu estou contente por os ver aqui juntos, mas eu não os vejo muitos juntos fora do Parlamento anunciar como podem resolver este nó em conjunto. E há muitas coisas que a ministra do Ensino Superior e o ministro da Educação podem fazer em conjunto. Desde já há uma coisa, se temos falta de professores, porque é que não há anúncios que tenham a ver com a formação de professores de ensino secundário, que tenham vantagens específicas, isenção de propinas ou abolição das propinas nos cursos que vão para a via de ensino, bolsas específicas que sejam anunciadas até com conjunção de recursos do Ministério do Ensino Superior e do Ministério da Educação. Se há um problema de residências, o Ministério da Educação tem muito património construído, tanto para professores que hoje em dia, em certas regiões do país, no Algarve, no litoral lentejano, chegam a uma certa altura do ano e vão para a relota ou para o Parque Campismo, porque já não têm mais casa para viver, então porquê é que não há anúncios conjuntos em relação às residências? Isso é que vão falar no edifício que era do Ministério da Educação, mas vamos muito para lá disso. E finalmente, Sra. Ministra, porquê é que não há uma majoração na fórmula de financiamento que estão agora a rever para as instituições de ensino superior que canalizam formandos e licenciandos para o ensino secundário? Muito obrigado.